Me Deu a Luz Eu Só Queria Que Você Vivesse Mais A Vida Te Levou E Me Deixou Aqui E O Que Você Me Ensinou É O Que Me Faz Feliz Que Deus Te Dê Um Bom Lugar E Guarde Um Pra Mim E Quando For A Minha Vez Te Encontro Por Aí Fale Mais Quero Te Ouvir Onde Está? Não Te Vejo Mas Dá Pra Sentir Foi Pra Mim Foi Tudo E Mais Um Pouco Enfim Canto Quando Eu Sinto A Sua Falta Rezo Pelo Bem E O Que Você Me Ensinou É O Que Me Faz Feliz E Deus Te Dê Um Bom Lugar E Guarde Um Pra Mim E Quando For A Minha Vez Te Encontro Por Aí